Eu vou trocar de assunto, eu chamo a sua atenção para a situação que vem acontecendo na região sudeste. É que o Bom Dia Produtor tem um quadro que destaca tudo o que acontece na rede mundial de computadores, na internet e também pelos aplicativos de conversa. É o quadro Tá Na Rede. Você tem acompanhado nos últimos dias aqui pela previsão do tempo da somar metrologia dessas duas últimas semanas que vem chovendo e muito na região sudeste, principalmente parte de Minas Gerais e Espírito Santo. E essa chuva dos últimos dias vem castigando bastante algumas cidades. E por conta dessas pancadas, diversos municípios têm registrado alagamento, inundação, deslizamento de terra, até pontes destruídas. E é isso que você vai ver alguns registros para você visualizar a gravidade da situação. Na região da zona da Mata Mineira, que compreende Rio Casca, região leste, Santa Cruz do Escalvado, Lajinha, São Pedro dos Ferros, Santo Antônio do Grame e Urucrânia, estão em situação crítica devido às chuvas. Para você de casa ter uma ideia, somente nos primeiros quatro dias deste mês de dezembro, foram registrados 200 milímetros de chuva, o que representa cerca de 62% da média esperada para dezembro na cidade. Aqui nesse outro vídeo, que você também vai acompanhar agora, visualize também como está a situação. É muita água e, olha, é possível ver também o tamanho do estrago. E essas cidades são, essas aí, são da cidade do Rio da Casca. Impressionante como a água pode subir tão rápida, não é mesmo? É isso que nós vemos observando, estamos acompanhando a região sudeste, em especial a zona da Mata, que compreende esses sete municípios, muita água, você vê que está completamente, tem várias localidades que estão realmente abaixo a água, alcançando grandes quantidades. A situação, então, muito cuidado, principalmente aos produtores dessa região, porque agora a gente vai saber, então, será que essa chuva para a região sudeste, ela deve continuar? É muita água, né, Antônio? E com você. É mesmo, viu, Helene? Uma região que está sendo muito prejudicada por excesso de chuvas. Vamos saber agora com a Juliana Rezende se essas chuvas devem continuar na região sudeste. Juliana, conta para a gente. O forte da faixa oeste do estado de Minas Gerais e também das áreas mais ao norte do estado de São Paulo deve conseguir manter os pastos com bom crescimento. Isso porque a umidade do solo segue mais elevada em grande parte do norte do estado de São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo também. Nos próximos cinco dias vai ter previsão de chuva forte. Grande parte de Minas Gerais alcançando o Triângulo Mineiro, norte do estado de São Paulo até a faixa norte do estado do Espírito Santo. As chuvas mais expressivas e volumosas tendem a ficar concentradas aqui nas áreas mais a leste do estado de Minas Gerais, onde os acumulados podem passar de 100 milímetros. No decorrer da segunda semana, essa chuva mais forte, que estão associadas com a atuação ainda de um canal de umidade, vão migrar um pouco mais para as áreas mais ao norte. E aí, o extremo norte mineiro é que deve receber as pancadas mais fortes. Nas demais áreas, as instabilidades perdem bastante intensidade. Aqui no estado de São Paulo, tem previsão de pancadas bastante isoladas. A partir do terceiro período, na região sudeste, as chuvas conseguem se espalhar novamente pela região. Agora não com volumes tão elevados. A chuva começa a ser bem distribuída na região. Minas Gerais recebe acumulados em torno de 30 até 50 milímetros. A mesma condição ocorre tanto no Rio de Janeiro como também no Espírito Santo. Então, os pastos do sudeste vão conseguir manter bom ritmo de crescimento por conta principalmente dessa manutenção da disponibilidade hídrica do solo mais elevada ao longo dos próximos períodos.